É outro assunto e um assunto, infelizmente, lamentável. O bombeiro que matou a ex-namorada e os dois filhos dela está preso. Detalhes ao vivo com o repórter Luiz Degrelli. Luiz, conta pra gente essa ocorrência aí. Boa tarde pra você. Oi, Barazal. Boa tarde pra você, pra todos que acompanham o primeiro impacto regional. Mais um caso, Barazal, impressionante, de mais uma família destruída aí por conta desse crime. Esse homem se entregou na madrugada de hoje na delegacia de Itapeva. Mas o crime foi cometido por ele na cidade de Apiaí, que fica ali na divisa, quase próxima ali com o Paraná. Esse crime foi na última quinta-feira e na madrugada de hoje ele se entregou voluntariamente na delegacia de Itapeva e agora está aí à disposição da justiça. Deve responder, então, pelos crimes de homicídio e também feminicídio. E como eu disse, foi um caso impressionante por toda a forma como isso aconteceu. Segundo o relato divulgado aí pela polícia, na última quinta-feira, por volta aí das 10 horas da noite, um homem que estava ali perto da residência onde o crime aconteceu, ele disse que estava assistindo televisão e acabou ouvindo ali alguns disparos, segundo esse homem, essa testemunha, pelo menos cinco disparos de arma de fogo. E quando ele saiu do imóvel, ele viu um homem saindo, correndo ali com uma roupa preta e depois esse mesmo homem olhando assim para trás, olhando para a casa de onde ele tinha saído, depois ele entra num carro e acabou fugindo ali desse local. Essa testemunha, então, acionou as equipes policiais e quando eles chegaram na casa, eles encontraram, então, os três corpos das vítimas no chão ali no imóvel com diversas marcas de tiro. Então, eles encontraram um jovem de 20 anos que estava com três lesões de arma de fogo, uma no abdômen, uma no tórax e outra no ombro. Também encontraram um menor de idade caído também já sem vida com uma marca de tiro na região ali também do ombro e outra no braço. E, por fim, a mulher que, na verdade, é ex-companheira, ex-namorada desse homem que se apresentou na delegacia, ela tem 39 anos, também com lesões aí por conta de arma de fogo no abdômen, duas lesões no peito e outra acima da cintura. Então, diversas marcas de tiro aí nesses corpos encontrados pela polícia. Depois, eles foram encaminhados para o IML de Itapetininga. Com relação à arma barazal que ele utilizou nesse crime, o que chamou também a atenção em toda essa história, é porque esse homem que se entregou, ele é bombeiro, ele faz parte ali do grupamento de Apiaí e, de acordo com as informações divulgadas pela polícia, as equipes ali do quartel tinham dado falta, um sumiço ali de uma arma, uma pistola e também um carregador com 15 munições. E depois a polícia conseguiu os detalhes ali que batiam as informações de que os projéteis que eles tinham encontrado no local do crime eram do mesmo calibre da arma que tinha sumido ali do quartel. Então, ele se utilizou dessa arma que estava ali no grupamento para poder, então, cometer esse crime. Inclusive, um policial militar ali do Corpo de Bombeiros disse que ele teria comparecido no local usando esse mesmo carro que depois ele fugiu da cena do crime. Esse veículo foi encontrado também pelas equipes na cidade de Guapiara em uma rodovia. O veículo estava batido, mas o condutor não estava ali. O carro foi apreendido para passar também por perícia. A arma do crime também foi apreendida pelas equipes policiais. E aí, desde quinta-feira, eles não tinham informações sobre esse homem. Mas, então, na madrugada de hoje, ele se apresentou na delegacia. O caso foi registrado, então, como homicídio, feminicídio. E agora, Barazal, esse bombeiro, então, de Apiaí, está à disposição da justiça. Mas acaba esse caso com a morte da ex-namorada dele e também desses dois jovens, um, inclusive, menor de idade. Uma história muito triste, né, Barazal? Puxa vida, praticamente todo dia, Luiz Negrelli. Meus amigos, a gente coloca uma notícia aqui absurda. Ontem, nós demos o guarda municipal, como eu já falei com a Nicole aqui hoje, que matou a família toda. Não o guarda municipal, o jovem, né? O filho adotivo de 16 anos. E agora, esse negócio do bombeiro. Sabe o que chama a atenção, Luiz, nesse caso? Poxa, o bombeiro, ele é uma pessoa, ele é uma figura maravilhosa, até um herói para a sociedade. O corpo de bombeiros é uma das instituições, se não a maior, a de maior confiança da população. O corpo de bombeiros, ele salva vidas. Ele não tira vidas. Ainda mais desse jeito. O que estaria acontecendo? As pessoas, eu não sei se o Estado, digo, Estado como um todo, autoridades públicas, precisam olhar de uma forma mais, sei lá, com foco maior para a tropa. A tropa, não só bombeiro, polícia militar, polícia civil, a tropa que anda armada. Talvez tenha que olhar um pouco mais, com um pouco mais de cuidado, para tentar identificar, sei lá, algum traço de personalidade modificada. Porque aquilo que eu falei, Luiz, o bombeiro salva vidas. É uma instituição que tem grande confiança da população. Como é que você pode pegar um bombeiro e dar uma notícia aqui que um bombeiro fez um negócio desse, Luiz Legrelli? Exatamente, né, Barazal? Só para deixar claro, não sei se a hora que eu relatei aqui ficou claro que esses dois adolescentes, né, se adolescente ou menor de idade, eles são filhos, né, dessa mulher. A gente não tem os detalhes de como que era esse relacionamento, né, entre esse bombeiro e essa mulher de 39 anos que morreu, se eles tinham terminado, tinha algum desentendimento entre eles. Mas, independentemente da motivação do crime, que é a menor das situações aqui que a gente tem que relatar, né, é estar aí uma família destruída por conta dessa conduta, né, desse bombeiro aí, então, da cidade de Apiaí, como você disse. Mas, independentemente também da posição que ele ocupa, né, é uma pessoa, com certeza, aí agindo num momento de fúria, num momento de raiva, acabando com a vida dessa família e de uma forma muito trágica, né, utilizando a arma ali mesmo das equipes do corpo ali de bombeiros, essa equipe que estava ali no, essa arma que estava ali no grupamento e com diversos sinais pelos corpos aí dessas vítimas. Uma história muito trágica, mais uma família destruída, né, por uma conduta assim. Isso não leva a nada. E pelo histórico de ocorrências desta natureza, não estou falando que é igual a esta que aconteceu nesta ocorrência, eu vou repetir, não estou falando que aconteceu nesta ocorrência, mas pelo histórico que a gente acompanha, né, Luiz, de ocorrências deste tipo, os filhos foram mortos, o problema não era com os filhos, talvez, você está entendendo? Na maioria dos casos é assim, por exemplo, do guarda municipal que a gente falou, a menina não tinha nada a ver com a história praticamente, ela foi lá, o rapaz foi lá e deu um tiro nela também de 16 anos, na irmã adotiva, e esses filhos agora foram mortos, quer dizer, de repente o bombeiro estava com problema com a ex-namorada, ciúme, sei lá o que, passional, sei lá o que, mas foi e tirou a vida também dos filhos, ah, olha, é incrível mesmo, hein, Luiz, temos que ter um pouco de paz porque está difícil mesmo, viu? Exatamente, fica aqui a nossa solidariedade e força para essa família, né, Barazal, para tentarem aí, de alguma maneira, continuarem a vida, né? Tá bom. Obrigado, Luiz Degrelli, pelas suas informações. Obrigado, Luiz Degrelli, pelas suas informações.